Olá, queridos amigos. Viemos para mais aquela parte do canal do Maza, que é um podcast, onde nós lemos partes de livros importantes. No momento, estamos fazendo Emília, no País da Gramática, de Monteiro Lobato. Alternadamente, estamos trabalhando Diabo dos Números, de Hans Magnus Enzensberger. A pretensão é que, ouvindo, possamos entender um pouco da estrutura formal da língua portuguesa e que possamos também refletir sobre o ensino de matemática. Nosso canal, Além das Aulas, hoje oferece este podcast, além do mais, nós temos também o videolog, o vlog, como se chama, que é a gravação das viagens do cotidiano do professor, em que nós estamos sempre comentando algum assunto importante. Hoje, na oitava leitura de Emília, no País das Gramáticas, nós tínhamos parado anteriormente no som das letras e nas letras propriamente ditas. Vamos dar continuidade, portanto, à nossa leitura. Que engraçado, exclamou Pedrinho, sempre de mão em concha ao ouvido. Estou também distinguindo todas as letras do alfabeto. O A, o C, o D, o X e o M. Lembrando que a reforma ortográfica, que estava lendo desde janeiro de 2009, reintroduziu as letras K, W e Y no alfabeto do português, que passa, então, a ter esta sequência. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Portanto, 26 são as letras do nosso atual alfabeto desde a reforma ortográfica, que está valendo desde janeiro de 2009. O rinoceronte deu um suspiro. Quindins, dará um suspiro, mas chega de sons invisíveis, gritou a menina. Toca para adiante, quero entrar logo no tal país da gramática. Nele já estamos, disse o Pachdermi. Esse país principia justamente ali onde o ar começa a zumbir. Os sons espalhados pelo ar e que são representados por letras fundem-se logo adiante em sílabas. E essas sílabas formam palavras. As tais palavras que constituem a população da cidade para onde vamos. Reparem que entre as letras há cinco que governam todas as outras. São as senhoras vogais. Cinco madamas emproadas e orgulhosíssimas porque palavra nenhuma pode se formar sem a presença delas. As demais letras ajudam. Por si mesmas nada valem. Essas ajudantes são as consoantes. E como a palavra está dizendo, só soam com uma vogal adiante ou atrás. Pegue as dezoito consoantes do alfabeto e procure formar com elas uma palavra. Experimente, Pedrinho. Opa! Hoje, na verdade, nós temos vinte e seis letras, cinco vogais e vinte e uma consoantes. Não podemos nos esquecer da reforma ortográfica que estava lendo desde janeiro de 2009 que introduziu o K, o W e o Y. Pedrinho experimentou de todos os jeitos, sem nada conseguir, ao tentar criar uma palavra só com consoantes. Misture agora as consoantes com uma vogal, como o A, por exemplo, e veja quantas palavras pode formar. Pedrinho misturou o A com as dezoito consoantes e imediatamente viu que era possível formar um grande número de palavras. Nisto, dobraram uma curva do caminho e avistaram ao longo o casaril de uma cidade. Na mesma direção, mais para além, viam-se outras cidades do mesmo tipo. — Que tantas cidades são aquelas, Quindim? Perguntou Emília. — Todos olharam para a boneca franzindo a testa. — Quindim? Não havia ali ninguém com semelhante nome. — Quindim? — Explicou Emília. — É o nome que resolvi botar no rinoceronte. — Mas que relação há entre o nome Quindim, tão mimoso e um paquiderme cascudo destes? — Perguntou o menino ainda surpreso. — A mesma que há entre a sua pessoa Pedrinho e a palavra Pedro. Isto é, nenhuma. Nome é nome. Não precisa ter relação com o nomado. Eu sou Emília, como podia ser Teodora, Inácia, Ildis ou Cunegundes. Quindim? Como sempre fui a botadeira de nomes lá do sítio, resolvi batizar o rinoceronte assim e pronto. Vamos, Quindim? Explique-nos que cidades são aquelas. O rinoceronte olhou, olhou e disse São as cidades do país da gramática. A que está mais perto chama-se Portugália e é onde moram as palavras da língua portuguesa. Aquela bem lá adiante é Anglópolis, a cidade das palavras inglesas. Antes de encerrarmos, quando Emília diz a mesma que há entre a sua pessoa Pedrinho e a palavra Pedro, ela está tocando na ideia de signo, que na língua portuguesa o signo é a soma do significante mais o significado. Este trecho aponta para a relação sempre arbitrária entre significante e significado. Significante corresponde à parte material de um signo. O som, intuação, intensidade, ritmo, a própria sequência dos fonemas. A representação gráfica, o significado corresponde ao conceito. E por hoje, com a chegada às cidades do país da gramática, Portugália e Anglópolis, nós encerramos a oitava leitura de Emília do país da gramática. Até um próximo programa do nosso podcast Leituras. Fiquem bem, um abraço, tudo de bom.